Hello! Hello! Thank you! Thank you guys! Thank you so much! Now shut the f**k up! I hate you! I hate all of you! F**k you! F**k you guys! F**k you! F**k you! I hate you! Ah, mano! Meu maior fã, mano! Tu paga um meet and greet pra vim aqui, né? Paga um louco, parça! Sim, sou eu, mano! O décimo oitavo... oito... quinquagésimo membro do Night United, mano! P*** não, mano! Sai do BTS, mano! Muito flopado aquele grupo, tá ligado? Entrei no Black... deu uma passada no Blackpink... As mina fraca demais na dança, pelo amor... Eu tô no Night United, mano! Bem melhor, tá ligado? Enfim, eu vou tocar aqui! Vocês sempre falam assim... Amor, tu tá fumando violão pra fazer... Sim, tô brincando! Eu sou crazy! Eu sou doidinha! Eu sou crazy! Mas a intro de hoje vai ser interativa de novo! Vou tocar aqui umas músicas no violão e eu quero... Vai ter três níveis! O fácil, o noob lixo... O intermediário e o Deus do QI humano! Eu quero ver quem que vai conseguir acertar os comentários! É pra comentar, tá? Eu vou escolher uma pessoa que comentar pra dar prêmio, mano! Ai, caraca, mano! Mas... Muito difícil ter orelhinha da Ariana Grande, velho! Enfim, bora! Nível 1, fácil, lixo, nerd! Que música? Essa é o nível fácil, né? Nível médio! Essa aqui também... É... É médio, mano! Médio! Agora o nível supremo, que eu tenho certeza que ninguém vai acertar essas coisas! Mas que se você acertar, mano, eu vou depositar 4 trilhões, 430 milhões na sua conta, ó! Música Enfim, mano! Chega, mano! Ai, ai, ai! Mano, vocês tão suave, mano! Deixa eu só... Ei, galera! Tipo aquelas drag queens que se desmontam, tá ligado? Olha, mano! Eu recebi uma cartinha muito fofa, mano! É de vocês! Algum de vocês me enviou pra cá! Você que me enviou sabe o que que eu tô... Você sabe quem você é? Só que a pessoa... Pra... Pra me zoar... Eu não sei se foi pra me zoar ou se eu realmente vou se inscrever, mas tá escrito aqui, ó! Muri... Mouri... Por que que vocês me tratam assim, mano? Por que que vocês me chamam errado, velho? Muri Moura, velho! Muris Mioras, velho! Moura... Moura... Oi, eu sou Muri Moura e no vídeo de hoje a gente vai ver pessoas que tão tendo um dia pior que você Pra você ter um mínimo... Um mínimo de comparação... Já que você se compara tanto com as outras pessoas, vão ver pessoas se ferrando aqui Pra você ver que seu dia não tá tão ruim quanto, entendeu? Nice... Snisks... Sniflisks... Ouvimos vocês e colocamos uma frigideira em cima do carro pra tentar fritar o ovo Como assim? Uma frigideira em cima do carro pra fritar o ovo? Tá tão calor assim onde é que você mora porque aqui não tá tão calor, mas não! Até aí tudo bem Tá, tá suave Depois de uma hora De... mano Roubaram a frigideira, kkkk Roubaram a frigideira, mano! Vamos tentar mais tarde com outras pessoas Meu Deus do céu! Mano, morar no Brasil tá sendo assim, juro! Roubaram até uma frigideira, gente, pelo amor de Deus! Que que é isso? A blogueira tirando foto no Havaí? Nossa, inclusive queria, viu? O que que vai acontecer? Vai assistir agora, amigo, vai! Gente! Mano, será que isso foi em público, velho? Pelo amor de Deus, a menina... Não vou nem falar aqui porque a gente é um canal da família tradicional brasileira cristã, tá ligado? Tipo, mano... A menina fazendo a unha... Oh! Oh, my God! I'm so sorry, sorry! Ai, coitado! Ela falando I'm so sorry no fundo, assim, tipo, mano, isso é literalmente algo que eu faria, tá ligado? Tô falando das unhas, tá? Eu quero fazer unha... Eu quero pintar minha unha de preto, mano, sei lá, porque eu sou... Góticos! Que que é isso? O cara jogando boliche do... Beli... O cara, tipo, como se nada tivesse acontecido... Meu Deus, o cara ainda escorreu pra dentro do bagulho... Minha... E a plateia rindo, dando risada do maluco... Meu Deus, velho... Que isso? Mano, a menina... A menina quebrou o chão da casa dela... Misericórdia... Meu Deus, aquelas pinhata de aniversário... Meu sonho sempre foi fazer isso, aquele que você bate, assim, pra cair doce, tá ligado? E aquele cara, acho que ele não tá vendo, né? Ou será que ele tá vendo? Mano, o meu corpo acabou de tirar um print screen... Caraca, mano... O meu se... Ele fez assim, ó... Mano, eu não tava esperando por isso... Eu pensava que, sei lá, o cara ia quebrar e ia... Caía a casa em cima dele... Misericórdia... Masterchef... Masterchef quem? Que que é a menina... Ó, tá fazendo homem, ela é... Eu, no primeiro dia, morando sozinho, vou ser assim, tá? Pra quem não sabe... O cara tá no meio do mato... O cara vai... Que isso, o cara... Ai, que nojo! Mano, como assim tudo isso saiu daquela planta, velho? Eu sempre tive a curiosidade de comer aquela planta também... Sei lá, mano... Ah, tinha que ser gato... O gato caiu dentro do lixo, coitado... Meu Deus... Não fala que os... Os gatos... Mano, ele tá com seis vidas só agora, tá ligado? Que que é isso? Meu Deus, a tinta... Sem sair da... Da mão da menina... E a menina, tipo, com a tinta toda na cara... Mano, até pintaram com uma berinjela na cara, velho... Ah não, mais gato, velho... Agora envolve vela... O bagulho vai pegar fogo na casa inteira, velho, quer ver? Os gatos sempre tem essa mania de ficar dando tapinha no bagulho pra derrubar, né, velho? Quer ver? Vai dar, se liga... Olha lá, olha lá, a mãozinha, mano... A mãozinha, mano... Parece que eu não confio em gato... Olha lá... Vai se queimar, para! O gato vomitou, mano... Tava com um jeito tão ruim assim... Miser... O chão daqui nove meses... É menine... Aquelas... Que que é isso? Que que é isso? Tem um bicho ali? Meu Deus, ele já entrado em choque também, eu não sabia que tinha um leão marinho ali, velho... Nem ferrando que isso aqui é uma estátua daquelas estátua daqueles caras que ficam na Paulista, tipo, parado assim, mano... Não é possível... Ó, a mina tá muito analisando o cara, velho... Certeza que ela vai levar um sustão, velho... Ela tá tipo assim, mano, por que você colocou dinheiro na mão desse maluco dessa estátua, velho? A mina roubou... A mina roubou o dinheiro dele! Ai... Não, e ela tá se achando, né? Não... Vai, vai! Vamos para o dinheiro do maluco! É... Meu Deus, é que ela... Deixa pra galera! Que que é isso, gente? Aquele joguinho de quebrar o ovo? Mas cadê o ovo, gente? O que que tem ali embaixo? Eu te odeio pra cá! E tacou o copo na cabeça da mina... Deu pra ver que fez o barulho da cabeça oca, se liga, ó... Ó, ó, ó o barulho do copo! Fez o barulho da cabeça oca, mano... Mano, ela tá tentando... Ela tá tentando, tipo, enrolar o cabelo no calor da grade? O pior é que vai dar certo, velho... Que? Mano... Será que deu certo? O cabelo da mina queimou! Misericó... Não é possível, gente... Acho que ela deve ter colocado a plica ali só pra fazer esse vídeo, né? É possível que o cabelo da mina queimou, velho... Que que é isso? Nossa... Mano, eu sou viciado nesses bagulhinhos de jogar assim, só que eu nunca pego nada... Só quando é nesses de doce, eu consigo pegar alguma coisa... Ó, pelo menos o cara... Ai... Aqueles... Aqueles bagulho que fica ventando, né? A pessoa tem que pegar o dinheiro... Meu Deus... A força da criança... Misericórdia... Quase quebrou o vidro, mano... Meu Deus do céu... Por que que ela entrou lá no primeiro lugar, tá ligado? Tipo... Se ela sabia que o bagulho ia fazer aquilo... Ai... Eu amava esses bagulho de colocar moedinha... Ai cai uns docinhos, né? Caiu, mano... Misericórdia... O cara pegou a moeda de volta... Tem como fazer... A moeda caiu dentro do bagulho... O karma instantâneo, velho... O karma instantâneo... O karma não explorou nem 3 segundos pra funcionar, tá ligado? Que que é isso? Ah... As meninas vão passar correndo naquelas fontes que soltam água, né? Meu Deus... Levou o capote no meio de todo mundo... Que que essa menina tá tentando fazer? Puxar o carro pra trás? Pra quê? Mano, isso foi muito mais humilhante... Porque tipo assim... A maneira que ela bateu a cabeça foi 1km por segundo... O bagulho foi muito lento, tá ligado? A derrota é muito maior... Quando você bate os lugares lento... E foi de uma vez, tá ligado? Que que é isso? Os meninas tão bem... Isso vai dar ponte... Tavam... Isso vai dar ponte... Eu aposto na minha casa... Eu aposto na minha casa que vai quebrar a lâmpada... Se liga, ó... Hã... Eu falei... Eu falei... Você tá me devendo uma casa agora... Aquilo... Ah não, família... Que que é isso? É um gato cheirando fura com o teco do outro, mano... Ele vai vomitar também? A cara dele... A cara dele... É, realmente acho que ele não curtiu muito, né, velho... A mina desapareceu... Eu entro no metaverso do Mark Zuckerberg... Enfim... Enfim, gente... Esse foi o vídeo de hoje... Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo... Se você não gostou... Goste... Senão eu vou ficar triste chorar no box de manhã à noite, tá bom? Se inscreve no canal pra gente chegar nos 4 trilhões de vídeos... Um beijo pra você... Até o próximo vídeo... Tchau...